Olá, aqui é o Victor Palandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 9, storytelling da sua marca. Muito se fala sobre storytelling, contar histórias, né? E realmente a gente vê questão da jornada de herói, tudo isso é importante. Mas quando você conta a história da sua marca, você está dando um pouco mais de coração para um CNPJ. Então, perceba hoje como a gente tem uma pluralidade muito grande de marcas e o que diferencia uma da outra. Muitas vezes, algum mecanismo único, um detalhezinho, o preço, uma é mais cara, outra é mais barata. Mas o que realmente faz a diferença é a história. Porque quando a história conecta, você se torna muito mais... muito mais feliz estando com aquela marca. Você acaba vendo que aquela marca te completa. Um exemplo de uma empresa que usa muito bem storytelling é a Apple. A Apple, com toda a sua criação, os dois estivem na garagem e toda aquela coisa de lançar o MacBook e tal, isso engaja. Por quê? Porque mostra que eles foram disruptivos, mostra uma história bonita. E depois eles inventaram o iPhone, depois eles quebraram barreiras, tiveram momentos marcantes na história publicitária, inovaram com a questão da música, mudaram a indústria da música. E você quer estar junto de quem é disruptiva. A Apple, ela traz muito isso, né? Ela traz esse lado do empreendedorismo, desse lado da criatividade. Então, a história faz toda a diferença. Crie uma história para a sua marca. Divulgue mais essa história. Faça com que as pessoas, elas simpatizem com tudo que a sua marca passou para chegar até o momento atual. E aí sim você vai conseguir, então, ter muito mais clientes que não vão estar com você por preço. Muitas vezes nem tanto pelo produto em si. Vai gostar do seu produto, obviamente, mas é o que o produto representa para ela que vai acabar fazendo a diferença. É o que a marca que ela está usando representa para ela. E aí você vai ter ganho um cliente para uma longa data. Um forte abraço e até a próxima dica. E aí